Eu quero falar sobre essa palavra fenomenal, aqui está o título da minha mensagem e essa palavra que pode mudar o mundo de qualquer pessoa, atitude, atitude, o que significa essa palavra? O que significa tomar atitude? Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então, em síntese, atitude é igual a ação. Então, as atitudes que tomamos podem mudar o nosso mundo. Agora eu vou te dar uma dica primeiro, de elementos fundamentais para você tomar atitude. Primeiro, seu estado emocional é fundamental para você tomar atitude. Se você se entregar a emoções negativas, você vai ter muita dificuldade de tomar atitude. Se você se entregar a tristeza, a angústia, o dia mal, o medo, você vai ter dificuldade de tomar atitude. Se você se entregar as coisas negativas das suas emoções, com certeza você vai ter dificuldade de tomar atitude. Se te você se entregar as coisas negativas das suas emoções negativas, você vai ter dificuldade de tomar atitude. você vai ter dificuldade de tomar atitude. A sua percepção da vida. A maneira que eu percebo a vida determina como eu sou. Terceiro, uma coisa que só você pode fazer por você, sua crença em você mesmo. Você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar que você é a coroa da criação de Deus. Quatro, fundamental para você tomar atitudes na vida. Parece incrível, mas você vai me entender. O que é que te deixa indignado? O que você tem vontade de consertar que você vê errado? É um sinal para você tomar atitude. Aquilo que deixa você indignado pode ser um bom sinal para você tomar atitude. Cinco, o que te dá prazer? O que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? O que é que te dá prazer? É um sinal para você tomar atitudes. E em último lugar, para você tomar atitudes, uma coisa fundamental. Sua fé em Deus. Creia. O que dá prazer? E não é o maior e não é o mais forte Eu te explico Porque o leão é o rei das atitudes O que você é hoje É o resultado das suas atitudes na história da tua vida até aqui Você não está satisfeito? Você quer melhorar? Mude as suas atitudes Mude as suas atitudes